Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje eu vim trazer uma sobremesa que eu vou chamar aqui de Prestige Camadinha de coco e camadinha de chocolate Que ela desenforma e fica um flanzão bem grandão, pessoal Com duas camadas bem lindas Ela dá um pouquinho de trabalho porque assim Ela é fácil de fazer, mas dá um trabalho porque a gente tem que esperar Pra endurecer a primeira parte Mas quando você desenforma sua sobremesa Compensa super, pessoal, por conta do resultado Ela fica muito linda Eu fiz aqui nessa forma, né, que eu comprei há pouco tempo E eu achei que ficou bem linda com esse modelo Mas você pode fazer com qualquer tipo de forma A dica pra ser bem perfeitinho assim É você tá untando a sua forma com um pouquinho de óleo Antes de você levar, né, as camadas ali Então você unta uma vez, depois você coloca a primeira camada Espera endurecer, depois você coloca a segunda camada Espera endurecer Então ela fica bem lindona mesmo Você vai surpreender o pessoal que vai achar que foi bem difícil pra sobremesa Mas não é, pessoal É bem fácil e você vai surpreender aí com essa dica Uma sobremesa Flandu Prestígio, né, que é chocolate com coco Espero que gostem e já vem comprar essa dica comigo No copo do liquidificador vamos colocar o leite Que vai ser 250 ml Já vamos pôr aqui também a nossa caixinha de leite condensado Que vai ser de 395 gramas Coloca todo o leite condensado aí no liquidificador Já vamos pôr aqui 50 gramas de coco ralado Tô utilizando o fino E também já vou pôr 5 colheres de sopa de leite em pó Vou hidratar, pessoal, uma gelatina em color, sem sabor Como manda o fabricante atrás da embalagem Enquanto estiver batendo aqui A gente vai pegar, ó E vai colocar lá a gelatina já hidratada aqui no liquidificador pra bater Vai bater por 3 minutinhos Aqui eu tenho uma forma de plástico untada com um pouco de óleo Untei toda a forma com óleo Agora eu vou colocar na primeira camada, ó O nosso creme de coco Você percebeu que vai ficar um tanto linda pra cima? Vai ser a parte de chocolate que a gente vai fazer, né? Então aqui essa primeira parte vai ser assim E vai precisar endurecer essa primeira parte Pra gente vir com a parte de chocolate aqui por cima Tá, pessoal? Então precisa levar pra endurecer essa primeira parte Pra depois a gente fazer a parte de chocolate Que vai ser de duas camadas essa nossa sobremesa Eu vou levar por um bolinho na geladeira E já volto aqui com vocês No copo do liquidificador Vamos colocar aqui o nosso leite integral Que vai ser aqui, pessoal Uns 250 ml de leite Umas 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau Junto com uma caixinha de leite condensado 395 gramas E já vamos hidratar pra essa parte aqui também Uma gelatina de 12 gramas em color, tá? Vamos hidratar a gelatina em color como manto fabricante Enquanto for bater no liquidificador A gente coloca ela aqui E bate por 3 minutinhos também Ó, pessoal Vamos pegar aqui, ó Espejar nossa sobremesa por cima Tá? E agora, ó Vamos deixar gelando Por mais uma horinha aí, tá? Gela por uma horinha Até ficar bem durinha E a gente volta aqui pra desenformar A nossa sobremesa fica bem gostosa, pessoal Tipo uma sobremesa prestígio mesmo Parte de coco Parte de flor de chocolate Fica bem lindona Vocês vão ver Vou levar pra gelar Até ela ficar bem firminha E já volto com o resultado aí pra vocês Prontinho, pessoal Nossa sobremesa já interesseu as duas partes Peguei aqui, ó Uma tábua pra gente estar desenformando a nossa sobremesa E já vou virar a sobremesa aqui em cima Desse jeitinho aqui Vamos virar a sobremesa aqui, ó Até ela cair aqui em cima, tá, pessoal? Da nossa forma, ó Dá uma apertadinha, ó Que ela já tá inteirinha ali E já vamos ver de pertinho Como ficou o resultado Se você quiser decorar também A sobremesa pode ficar à vontade Eu achei que nem precisou decorar, pessoal Tão bonita que ela ficou, né? Eu não queria, tipo, apagar ali as camadinhas dela Mas você pode também colocar coco ralado Granulado Raspa de chocolate por cima Que vai ficar maravilhoso também Não fiquem enjoativos, pessoal Eu sei que vocês vão perguntar Fica muito doce? E não Eu utilizei o chocolate 50% cacau Aqui na parte de chocolate Em cima do coco E na parte de coco também Não fica doce, pessoal Então fica aquele, tipo, prestígio mesmo Fica muito bom Façam aí que vocês não vão se arrepender Essa forma que eu utilizei aqui É uma forma de plástico Que não precisa nem levar pro fogo Como vocês viram ali É só abrater e colocar pra gelar, pessoal Ela é uma sobremesa que não vai nem no fogo Então ela é bem prática A gente tá fazendo aí também Olha só isso, pessoal Que coisa mais linda, ó Soltou da forma E que sobremesa que ficou mais linda essa, né? Sobremesa que a gente vai chamar ela de Sobremesa prestígio, olha só Bem lindona mesmo, né? Fica bem bonita Chama muita atenção pra você fazer No final de semana Quando você quiser uma sobremesa bem bonita E bem gostosa Ó, pessoal Cortei aqui uma fatia da nossa sobremesa Vou pegar aqui, ó Com o nosso pegador, ó Pra gente ver como que fica bem de pertinho O resultado da nossa sobremesa Prestígio E olha isso daqui, pessoal Que coisa mais bonita, né? Sobremesa ficou bem lindona mesmo E olha isso, pessoal A nossa sobremesa Que coisa mais linda Tá vendo a camada? Com duas camadas De coco e chocolate E eu vou mostrar pra vocês o resultado Bem de pertinho De como que ela fica Então vamos pro resultado final Ó, pessoal Vou pegar aqui com a colher, ó A camadinha da nossa sobremesa E olha como que ela fica Bem cremosa, hein? Sobremesa de prestígio Coco com chocolate Bem facinha pra você fazer E olha quanto que rende, pessoal Vendeu aqui, ó Essa minha formona toda Tá vendo? Ela fica com esse modelo bem bonito Você pode fazer também Na assadeira de sua preferência Pra ela sair assim, perfeitinho Ó, só você untar a forma Antes de você colocar As bases aí Tá? E eu espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Eu vou ficar aqui com a minha sobremesa Se deliciando com ela E eu espero que vocês tenham gostado Já vai comentando aqui O que você achou da dica E essa foi a receita de hoje Gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham gostado Já vai deixando aqui pra mim Se você já fez assim Esse tipo de sobremesa Se nunca fez Eu indico o que você está fazendo O pessoal que pega as diquinhas aqui Pra fazer receita e pra vender Pode fazer em potinhos individuais E do mesmo jeito que eu fiz na forma grande Faz em potinhos menores, tá? Que vai ser sucesso aí Tenho certeza que não vai sobrar nadinha Se vocês fizerem aí Volta aqui depois Pra comentar o que vocês acharam Dá o feedback de vocês Que a gente ama ler os comentários de vocês E saber o que vocês estão achando aí Das dicas Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí 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 E aí